Jorginho, rolou, Havertz, gira, pode bater, bate, capaca, trava, remote, mas perigo é da... Que isso? Que defesa no Courtois! Cara, ele é que borracha! Que absurdo de defesa, essa bolinha no ângulo! Está aí o Rodri, para o Cancelo, o Leilão Schester City de novo, o Cancelo, sensacional o Courtois! Sensacional! Baita defesa do Courtois! Sai lá na intermediária, despacha para o campo de ataque, Casemiro antecipou ali o Gabriel, remote do fio, Valdem, Courtois de novo! Phil Valdem de pé na direita, no meio da rua, Courtois faz outra grande defesa! Show que essa bola roubada primeiro, Phil Valdem, bem sustentável, Gabriel! Remote de Valdem na cabeça, ajeitou para Kevin De Bruyne, o tapa para Bernardo Silva! Courtois! Que bola no De Bruyne! Para o Bernardo Silva, mandado em pé para a direita! E o Courtois fazer uma baita defesa! Vem aqui pela direita, Raquini, devolveu de Maria, deixou passar no Messi, rolou para Berratti, é o Paredes! Agora sim derrate, por dentro, bola ajeitada para o Mbappé! Sensacional, Courtois! Voltou no Messi, ali fundo! Sensacional, time do Courtois! Pega na defesa no chute de Mbappé! Chute forte, no canto! E olha só quem entrou, Marcelo, vai você! Tem isso também para o Chá que está lamentar, que vem de novo, hein? Agora com o Alan Patrick botou na frente, Fernando Caracara para fazer o segundo, Fernando! Oh, defesa do Courtois! O Fernando está querendo o jogo! Alan Patrick de novo na assistência! Aí o Courtois, que é um gigante de dois metros, cresceu! Está ali o Thiago, deu uma fatiada lá no segundo palco, com o Henderson, ajeitou de cabeça para Alexander Argos, dominou dentro da área, Alexander Argos vai levando-se livre do Mendy, vem cruzamento lá dentro, toque, Courtois! Aparecendo muito bem o goleiro do Real Madrid! Trabalho de bola aqui pela esquerda, Robertson, de novo o Thiago se apresenta, dá um tapa para Mané, na entrada da área, Mané se livra do primeiro, no segundo, vem Mané! Bate na trave, Courtois! Dá um tapa na bola, ela vai na trave! Courtois de novo, está liso demais o Mané! E se embora, Salah, perda à esquerda, Salah! Courtois de novo! De novo, se estica todo inteiro, Courtois para buscar a bola lá no canto direito! Fez um excelente primeiro tempo! Olha o Fabinho na bola longa para o Salah, ele contra o Mendy, Salah no bano, Salah pela direita, Courtois de novo! Está difícil! De novo! Tibor, Courtois! Que espetáculo de goleiro! É o Fernandes de novo! Kovacic, botou na frente, Kai Havertz, Rhys James, olha o Chelsea cruzamento! Cucureia sobrou perna à esquerda! Courtois espetacular! Courtois! Há algum tempo, o melhor do mundo, hein? O Vinícius passou por ele e depois o Benzema fez! Vamos ver o Rhys James, cruzamento! O Courtois espetacular! Stunning no primeiro pau! E o Courtois aparecendo para fazer uma defesa incrível! Boa bola do Borré para o Camada, pintou o primeiro, o Camada! Courtois de novo! Está louco! Está louco na primeira, nem ia valer! Mas já apareceu de novo o Courtois! Começou! Depois do que ele fez na temporada passada, depois do que ele fez em Paris na final contra o Liverpool! ...do zagueiro, e olha o Japão chegando, o Nagatomo faz o cruzamento, o Nário desvio! E o Courtois! Partiu o Ronda! Está na esquerda, na bola, Courtois! Bom passo! Três, ele encara, toca na frente! Olha a chance que ele botou! O Pavard na cara do gol! E olha que esse Pavard fez um golaço, cara! Esse aí estava mais fácil! Vai dando França! Partiu! A bola rolada! Olha a chance! E Courtois de novo! Gole só chegou para bater de perna esquerda, e Courtois fez outra grana de defesa! Isso, absurdo! O golaço de bicicleta do Haaland, no triunfo do Manchester City, para cima do Southampton, a CSI, tenta chegar ao Villarreal, a batida para o gol do Floyd! Ela saiu! Houve o desvio! Houve o desvio, toque do Courtois, ela acaba saindo descanteio, descanteio, descanteio! Courtois! Que bomba! Que bomba! A cobrança do Courtois! A cobrança do Courtois! Então não voltou a trabalhar, o Ter Stegen só buscou a bola na rede! Lá na frente para o Garstard, plancha, o esperto, o Parder é quem vem para a cobrança! Levantamento, bola para a área, o desvio do Vinicius, olha aí Cabreira! Courtois, salvando o time do Real Madrid! Quase, quase um segundo gol do Espanhol! Koukoukou! Neymar jogou com o Marcelo Na posição legal Aí a bola batida Turcua de novo Grandalhão Ele usa a envergadura que tem Barreira de inversão A bola vai direto pela linha de fundo Nem chute, nem cruzamento Nem face, nem nada Tenta resolver sozinha essa parada Pé direito bateu cruzado Olha a chance, a bola batida O parque feito Se segura de qualquer maneira Puxou para o meio Trouxe para o meio Todas as costas Tocou Cotinho bateu Na posta dos dedos Curcua tirou Foi Neymar quem bateu bonito Um dia conversando com o Casimiro Eu falei Casimiro e o Courtois Como é que tatava bem? Ele disse assim Para o senhor Ele é diferente Ele, porra Cara, a bola Ele é diferente Ele tem uma condição mental E técnica Ele é um baita de um goleiro Digo, é? Ele é um baita de um goleiro Então tu faça favor para mim Ele disse para mim que eu mandei um Abraço A gente esteve agora na final da Champions League O que é isso? A gente assistindo o jogo E o Courtois com uma tranquilidade Fazendo umas defesas absurdas Sei lá, ele parecia um povo, mano Ele não defendia com a palma na mão Ele defendia com o antebraço Tu vê A gente vê que a bola ia lá no cantinho E aí no replay Reprisava assim na hora A bola batia no antebraço dele Eu falei Meu Deus, mano Podia ir fora Que ele pegava com a ponta do dedo ainda Na bola de salário, acho que foi assim, né? Foi, ele pegou aqui, ó Eu falei, caramba, mano Ele é muito grande, muito bom Calma, acabou o jogo Ele estava assim, ó Foi o melhor, mano Tranquilo E aí o Rodrigo esteve aqui há pouco tempo Falei, Rodrigo E o Courtois? Ele falou, não Excelente, eu sei o que Falei, pô, eu podia sentir a coxa Sabe, só uma puxadinha Qualquer coisa Porque tem uma bola do Acho que é do Neymar Ou do Coutinho Que ele busca no ano Do Neymar, né? É Foi Foi pênalti no Gabriel Jesus, mano Ninguém tira isso da minha cabeça, mano É Foi pênalti no Gabriel Jesus, mano RASPO BEATS BEATS E aí E aí RASPO BEATS 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 E aí 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 E aí